Ô Cauê, cara, você foi lá no Authentic, velho, eu falei pra você não ir lá Desculpa, não, 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 eu posso te explicar, eu tô usando isso aqui pra você não olhar minha cara, não, desculpa Cara, você foi lá e apanhou ainda, velho, você era aprendiz, cara, você nem era mais aprendiz, cara, como é que você vai lá e apanha dele, cara? Na verdade, não, não, aconteceu o seguinte, não, eu vou te explicar O TT, ele falou que ia destruir a casa aqui e eu não podia deixar, eu tive que ir pra cima dele Ele falou que ia quebrar tudo, ia matar os seus bichinhos, essas coisas E aí, mano, eu não podia deixar ele fazer isso, por isso que eu fui, não, não, desculpa Então, a gente vai fazer alguma coisa, você sabe onde é que é a casa dele, não sabe? Você sabe a entrada, não sabe? Sim, sim, ele tentou usar uma magia em mim, mas eu lembro sim onde que é Então a gente vai se vingar, mas Não, 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 a gente vai Vai sim, cara, fica quieto Não, 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 calma, a vingança nunca é plena, mata alma e venena Não faça isso, não, não, calma Não, vai ser vingança hoje Fala, galera Beleza, quem tá falando não? Faxon, eu vou fazer mais um vídeo pra vocês Para de me imitar, caramba Você tá errado Não, não, para, desculpa Mano, você tava mexendo com o perigo, fi Você tá ligado que agora Ai, opa, nono, opa, gostou? Eu não tomo dano Ah, por quê? Ataca de novo Por que eu tô lento, velho? Por causa que você entrou nesse negócio Não Nossa, legal Você me deixou lento, mas beleza Cara, como é que você é apoiado autêntico, eu sou bosta? Não, foi o seguinte, galera Nossa, olha o linguajar, calma Não, eu falo mesmo Tenho sentimento Tenho sentimentos Beleza, foi o seguinte, ó Foi o seguinte O TT, eu deixei, na verdade, o TT ganhar, né Por causa que eu tenho que ser um cara legal, né Não, brincadeira O TT, ele tá com umas magias muito boas no Faxon As magias, como a magia é mais utilidade, a minha Não deu muito dano nele Mas ele tá com umas magias bem legalzinhas Mas eu confio em você Não, quero só ver Você quer que eu leve você até lá? Calma, calma A gente tem que fazer uma magia antes, galera Hoje, galera, a gente vai se vingar, galera A gente vai se vingar do Baixo E vai se vingar porque Também Eu tô esperando o TT Pra batalhar, cara E a batalha tá próxima, galera Tá próxima Já há mais alguns episódios aí Tá chegando a lua cheia E a gente vai brigar lá no Na quadra de quadribol Mas antes Lógico, eu não vou deixar isso aí barato, cara O Baixo vai pagar também, cara Por ter ido lá O que eu fiz? Sem minha permissão Eu tava protegendo nossa casa, Nono Você tá ligado que essa casa é mais minha do que sua, Nono? Você tá me tirando, né? Já faz parte do... Galera, quem acompanha vídeos do Baixo Sabe que essa casa já é do Baixo, galera Todo mundo já sabe Essa casa é muito mais minha Por isso que eu tinha que proteger com a minha vida É? Calma, Nono, Calma, Nono Calma, Nono, não, não, para, 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 para Para, mano, para, 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 para Filho da mãe É mais sua essa casa? Bom saber Obrigado, Nono, obrigado Beleza, vamos fazer a magia aqui Galera, só para mostrar para vocês Eu matei mais alguns bosses Umas posses E eu consegui chegar aqui Até a magia Da runa A runa E um outro magiazinha De deixar a runa mais forte Eu consegui pegar Entangle Repel Slow Slow é bom Slow é bom Swiftiness Accelerate E a runa O que é a runa? A runa é uma magia que você coloca ela no chão E ela funciona como se fosse uma armadilha Quando alguém passa em cima Ela é ativada Ela se chama runa? É uma runa A gente vai fazer uma magia de runa hoje Para trollar todo mundo, galera O TT Todo mundo não O Tetente O Tetente Deixa eu só ver uma coisa aqui Eu quero ver a magia de slow O que o slow dá para a gente? É muito difícil fazer slow Ah, mano Vai ser slow junto nessa bagaça Mas vamos lá A magia vai ser Eu preciso fazer um livro Ô, qual é? Oi Você acabou com meus papel, né, cara? Eu tenho papel aqui Você tem papel? Ai, cara, caiu uma Caiu a magia minha Caiu a magia Eu quero papel, cara Papel aqui, ó Tem aqui couro também Eu tava fazendo alguma vazia Eu acho que saiu do Eu sei da onde saiu esse papel escuro, eu acho Esse daí foi meu É seu? Aham Da sua farm Oh, ahn? Não, não, não Ah, bom Bom saber Pisquei aqui, desculpa Foi meio alto Cara, esse cara é o pior, cara Ele cata tudo meu, velho Não, não, não Ele não minerou uma vez na série, velho Ele catou tudo meu Mentira Não, não, não Para Não, ele só minerou quando é um pavor nele Não, eu minei ele pra caramba, velho Seu baú tava cheinho, velho De item Aham Achei até agora Ainda tem, tem bastante item Aham, sei Deixa eu ficar atacando o ovo e você pra dar sorte Então a gente vai fazer o seguinte, galera A gente vai fazer... Para, cara Jogar o ovo Vai ficar enchendo galinha, cara Ô, baixa As galinhas... Não, não Não mata não Olha que bonitinho Eu vou matar, cara Eu vou matar tudo Ó, ó Eu tô tentando fazer a magia aqui, cara Para de me atrapalhar, velho Tá bom, não Você tá fazendo tudo errado já, mano Não, não Desculpa, não Abagunçou tudo já Então a gente vai fazer aqui Runa Com O Self Self, Self Depois com Blizzard E Slow Vou aproveitar o Slow aqui E a gente vai ter a nossa magia aqui De Runa E vamos fazer lá Vamos ver o que a gente precisa aqui A gente precisa de Neutral Essence O que que é isso? Ah, Neutral Essence Neutral Quebra aqui Quebra aqui Para reiniciar Porque esse negócio está bugado Galera, já saiu uma versão mais nova Do Earth's Magic E eu acho que Ela vai estar melhor, cara Eu acredito que ela vai estar Melhor Vamos pôr Neutral aqui E vamos linkar Esse cara aqui Para não dar zica Na magia Ainda bem que o Nono Ele é bem esperto igual eu Ainda bem Não é? A gente... Uhum Tudo aprendeu comigo Fala para a galera Com quem você aprendeu tudo isso? Uhum Com baixo Com o Google Ah, eu posso mostrar um negócio, Nono? Por que que não vai, cara? Ô desgraça Nono, olha isso Olha eu O que? Eu sou ele Não, não, para Já tirei Já tirei Já resolve isso já, mano Vai, cara Eu peguei a cabeça dele Eu matei uma vez Ele Linkou, linkou Beleza, galera Vamos ver o que a gente precisa aqui Deixa eu pôr o livrinho aqui A gente vai precisar De Blank Rune Blue Rune Red Rune Red Rune Orange Rune Blah, blah, blah Um monte de runa A1 21 Dust Lesser Focus Neutral Ass Caraca, tudo isso Pouquinho, né? São três páginas de negócio Hã? Vamos fazer uma armadilha? Vamos fazer uma armadilha, cara Para você ver, mano Ah, eu estou louco para ver essa armadilha E eu tenho tudo aqui, velho Isso que é o melhor de tudo Não, você roubou tudo Não, fala para a galera Não, não Fala que você pegou uns itens, vai Eu quero a vida só boa Você quer que eu te mate? Não, não Fala para a galera que você pegou uns itens no cacau Pode falar Pode falar que a galera vai escutar Aham Galera O Nono pegou todos os meus itens, galera Todos Galera, eu quero que vocês ponham na descrição aí Quem pegou item de quem, galera Para Oh, além de Cara Eu estava matando a galinha Matei Você me deixou lento, cara Como assim? É, você me deu uma magia de gelo Me deixou lento Pronto, saiu Ahn Beleza Vamos lá, vamos fazer Ah, eu preciso fazer um Lester Fox também, cara Ó, o Baixa Eu não sei por que eu chamo o Baixa para vir aqui, cara Isso atrapalha, velho Por que, mano? O que eu fiz? Ele já bagunçou tudo Fez um monte de galinha já Já A galinha de honor Pô, ele é mais vavelheiro que autêntico, cara Porra Galera, na moral A galinha Significa Santo Porque você vai perceber A galinha Ela tem penas Do céu, galera Vocês nunca perceberam isso? Então Eu mereço isso mesmo, cara O que eu fiz, cara? O que eu fiz? Eu fiz um negócio muito ruim, cara Eu fiz um negócio muito ruim, cara Esse aqui é o que? Laranja ou vermelho? Vermelho? Vermelho, vermelho Eu fiz um negócio muito ruim, cara Pô, caraca Não fui eu não, mano Não Tem eu e você aqui Não foi você Fui eu, né? Eu me bati Não é isso que você tá pensando Não se precipite, nono Não se precipite, nono O que é isso aqui? Ah, e a plantinha, não Ai, que dor no coração de atacar ela Eu achei mais Você roubou de mim, na verdade, né? Não Já fez tudo aqui Agora aperta ali Não diga Mano, eu tô ficando o caderno mais respeito E aí, o que que é isso aí, ô, baixo? Isso aqui você vai ter que fazer aqui dentro Vai ter que botar... Deixa eu ver Vai ter que botar um bagulho aqui Eu lembro que eu fiz a outra essência Dei, né, irmã? É, é Você já ficou pra trás Já fiz a essência Safadinha 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 Beleza Topázio Um bloco de hilo Tem? Tem Tem mais Outra dessa Ah, eu preciso de uma runa verde Cadê a tintura verde? Verde, 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 verde Verde aqui, verde Verde Runa verde Verde é com o cacto Não diga Eu tinha runa verde aqui Mas, então, né, mano? Ó, ó, tá bem, não Como é que ele me entra, né, galera? Eu trato mesmo, cara Você tá merecendo, ó Você foi lá no Authentic, cara Passou por cima de mim Não, mano, mas eu não vou... E foi lá apanhar ainda Trouxe vergonha aqui pra casa Pra minha casa, né? Não, na verdade é a nossa casa Não, é minha casa Não tem nada de nossa, não Galera, comenta aí Se é nossa ou é minha do Nono Galera, comenta aí Hashtag Casa do Nono Fax Não Hashtag Casa do Cacá Então, beleza A magia tá pronta Runa Blizzard Deixa eu ver aqui Que coisa bonita Que eu vou usar Essa aqui, ó Essa aqui Beleza Como que funciona Essa runa aqui? Vem cá, Cauê Vamos lá testar isso aqui Você vai ser meu cumbaya Dá pra testar? Aí você vai fazer de novo? Quantas vezes funciona? Não, funciona várias vezes Ah, tá Então é suave Funciona quantas vezes eu quiser, cara Nossa Nossa Vai, vai Pode pegar aí Eu tô aqui Pera aí Não Não, eu vou usar lá fora Por que ela é? Porque vai bagunçar minha casa Esse negócio aqui Sério que ela é tão Para lá fora Tá, vamos lá Eu vou com estilo, né? Ai, caraca Tá, tá burro Já caí aqui Tô aqui esperando Cadê meu blink? É legal que o meu flash Dá visão noturna, velho Também dá? Não, é que você pôs Visão noturna É, cadê é você? Tá, aqui mesmo Pode ser aqui Beleza, ó Olha a runa aí Passa em cima Tá Eu faria isso Vai, passa em cima Tá bom Tá bom, calma Calma, calma Ué Não gostei Deu slow em mim, cara Ah, eu acho que você Tá errado, eu acho O nono errou, galera Nossa Eu errei a magia, cara Tipo, você passa na runa E dá o slow em mim, cara Tem que ser touch, velho É, baixa Eu preciso de você, cara Sempre precisará Então galera Então galera Eu fiz uma Eu fiz um Eu tive um errinho básico aqui Da magia, cara Eu tinha que mudar pra self Pra touch Porque o que acontece? Eu vou colocar a runa no chão Quando ele tocar na runa A runa vai ativar Ou se você tocar Vai pra mim Eu acho que vai pra quem tá Não, pra quem tocou na runa Não, pra quem tocou na runa, né filho Entendeu? Então galera Eu vou fazer a magia aqui certinho Rapidinho E eu já volto Beleza, galera Beleza Só pra mudar Só pra explicar pra vocês O que eu fiz Eu fiz a magia de novo aqui Então aqui, ó Eu fiz outro livro Só pra mostrar a diferença Aqui tem o self aqui Tá vendo? E esse aqui Tem o touch A diferença é alguns itens Que vai mudar O touch foi o baixo Que colocou pra mim na receita Porque eu não tenho Uma habilidade de touch Mas a magia em si é a mesma A maioria dos itens é a mesma Eu só tive que pegar tudo de novo É meio chatinho Então aqui tinha a magia errada Agora a magia aqui Eu presumo que seja certa Passa aí, baixa Ah, agora sim Agora foi Aí Aí Pronto Frozen Beleza É isso mesmo que eu queria Então galera, funcionou Agora sim O que a gente tem aqui Agora, baixa 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 Não, não, não Calma Calma, vamos conversar Vamos lá pra casa autêntica Não, não, não Cara Cadê a casa autêntica? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Cadê a casa autêntica? Se eu mostrar a casa autêntica Você vai chamar a nossa casa aqui De nossa casa? Não Então eu não posso mostrar Você que sabe É por bem ou por mal Que você vai mostrar a casa autêntica? Tá bom, tá bom, tá bom Eu volto Tá bom Porque não Senão você não poderia nem chamar a sua casa de sua casa Porque não ia ter mais sua casa Calma Vamos Vai, me leva lá, cara Vem cá Rápido Vem Vem transportando Ai, caí Nossa senhora Mas é muito lerdo Cadê? Cadê tu? Tá aqui? Eu tô aqui embaixo Deixa eu ver Pra cá Tá, vem pra cá A gente precisa voltar pra sala Que sala Que sala? Pro meio Não, eu sei Cheguei, cheguei Cheguei Vem Tem que subir, mano Tem que vir aqui, ó É Vem cá Porque a gente tem TP Então a gente rouba Ai Nossa, entrei na casa malena Nossa Opa Opa É aqui? Não Não é aqui É aqui, ó Não, não É aqui, não É do outro lado ali, ó Vamos pra lá voando Ai Ai Pronto Tá aqui? Ai Peraí Ai Peraí Nono, mas calma A gente se destruir Calma Eu não vou destruir nada, cara Eu só vou me vingar de tudo que ele já me fez Ah, aqui, ó Ah Lembrei Calma, nono Eu tô aqui no bagulho de ferro Cheguei Sim, sim, sim A galera deve ficar doida já Porque eu fiquei andando Que nem maluco Com o teleporte Vamos nascer aqui Eu só não sei até que abre a porta, cara Olha, tem negócio pra tomar dano aqui agora Hum Safadinho Beleza Deixa eu ligar a luz aqui Cara Aqui eu sei que é a casa dele Sim Tá vendo? Porque eu deixei o baú aqui Pra coisa Tá aberto, cara Eu não precisava de você Ele deixou aberto Ele largou aberto, cara Que beleza Que bonito Que alegria Calma, calma Não, não Deixa Essa casa do autêntico, então Nem precisava de você abrir, cara Onde é que é a cama dele? A cama dele eu não sei Cadê, cadê, cadê? Ele não tem cama, não Não? Não Aqui, aqui, aqui Volta, volta Aqui, ó A cama dele A gente põe uma runa aqui Põe runa aqui Sai daí, filho Põe runa aqui Cara, é muito Põe runa aqui Põe runa aqui 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 Cara, ele vai ter uma surpresa Quando ele acordar, velho Cuidado pra não se prender Ele vai ter uma surpresa Quando ele acordar Quando ele andar Ele andar pra casa dele Passa aí na runa aí Passa aí, filho Quebrei sua runa Ai Ai Caraca Peraí, bota runa de novo Ela buga, cara Não, não dá pra quebrar, não Deixa eu ver se dá pra quebrar Ela põe de duas, cara Caraca, não dá pra quebrar runa Não, mas isso aqui não é runa É um negócio meio bugado Tá meio bugado essa versão do Asmédico Que vez quebra Que vez quebra Quebra, 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 quebra Quebrei Nossa, mas aí não vale, não Bota mais ali Bota em tudo aqui Vamo, vamo Vamo botar aqui Nooooh Sai daqui Olha o tamanho do círculo do Authentic, velho Tá grande? Eu não sei Nossa, tem uma coruja aqui Nossa, a coruja não pode morrer Por quê? Fica sacanagem Você acha que eu vou matar a coruja? É culpa do Authentic, né Das corujas Mas o que que faz esse bagulho aqui? Eu não sei, mano Nossa Isso aqui faz um monte de coisa, cara Isso aqui é do capeta, filho Ai Viu? Obrigado por estragar o meu negócio Põe aqui Põe aqui Beleza Consegui isso Vamos pôr aqui Aqui Ah, vou mexer aqui, ó Sai daí, baixo Vai, 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 vai Enche aqui Vai encher aí Aqui Nossa, cuidado atrás É Aqui Aqui, aqui Nossa, quando ele vir, velho Nossa Mano, eu não quero nem ver, mano Eu não quero nem ver Nossa, eu vou ficar Eu vou Vai deixar uma plaquinha? Deixar nada, cara Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Vai, 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 peraí Vou pôr tudo em volta aqui, cara Olha aqui Ai, nossa Ativei Calma, calma Beleza? Não pega nada Vou pôr tudo aqui em cima Ai, bosta Ai, 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 ai Olha isso Como é que vai ficar, cara Mano Nossa, velho Quanto? Meu Deus, Nono Eu quero ver Que eu não tenho que logar, mano Você acha que é uma vingança boa Isso aqui? Nossa, mano Ele vai ter que ficar A hora que ele descobrir um Ele vai ter que descobrir todos, né, mano? Ele vai ter que ficar tirando todos Vai ser horrível, velho Não Ah, mano Isso tudo é porque Eu devia fazer isso com você também, cara Por quê? Porque você veio aqui Eu tentei salvar a nossa casa Mas eu não preciso de você pra salvar a nossa Que nossa casa, filho Nossa Que nossa casa, mano Nono, calma, Nono Calma, Nono, calma Que nossa casa É melhor você não fazer isso, Nono Não quero usar minhas habilidades em você, Nono Nono, desculpa Desculpa, Nono Foi preciso, Nono Me perdoa Devolve minha magia aí, vai Desculpa, Nono Devolve meu livro Obrigado, Nono Devolve meu livro Isso é muito legal, Nono Devolve meu livro, cara O poder Não, pode vir, cadê tu? Tô aqui na minha casa Você matou? Mas, galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Nesse vídeo, o Autêntico vai sofrer, cara Mano, vocês tem que ver o vídeo do Tetêntico Vocês tem que comentar assim, mano É, olha o próximo Assiste o próximo vídeo do Tetêntico Eu quero que no próximo vídeo do Tetêntico Eu quero que vocês ponham todos nos comentários Hashtag Team Corvinal, galera Hashtag Team Corvinal Porque a gente trollou E eu tô aqui Esperando ele vir aqui Pra gente tretar E é isso aí, galera Muito obrigado a todos Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Se você gostou mais ainda Favorito desse vídeo Que me ajuda demais E é isso aí Obrigado ao baixo Esse pentelho Cadê meu livro, filho? Espera aí Eu tô voltando aí pra casa Que demora, né, velho Aqui não é poder da NASA, né, velho E é isso aí, galera Muito obrigado a todos Um grande abraço E... Fui! Fui!